Fiz uma besteira Tentativas em vão, fugir da paixão Foi uma aventura, mas um erro o meu A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater Minha paixão mora ali, meu amor voltei Apanhei, mas aprendi, meu amor voltei Voltei porque te amo, te amo, te amo, meu amor voltei Sou asteroide de amor em pedaços Amor, abre os braços que eu já me joguei Sou asteroide de amor em pedaços Amor, abre os braços que eu já me joguei Fiz uma besteira pra tentar te esquecer Fui morar na lua pra não mais te ver Tentativas em vão, fugir da paixão Foi uma aventura, mas um erro o meu A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater Minha paixão veio a saudade bater Minha paixão mora ali, meu amor voltei Apanhei, mas aprendi, meu amor voltei Voltei porque te amo, voltei porque te amo, te amo, te amo, meu amor voltei Sou asteroide de amor em pedaços Amor, abre os braços que eu já me joguei Sou asteroide de amor em pedaços Amor, abre os braços que eu já me joguei Sou asteroide de amor em pedaços Amor, abre os braços que eu já me joguei